Eu sou o Serginho Chula, com 1,91m, muita força e muita vontade. Meu nome é Antônio José da Silva, filho, vulgo birubiro. Estou levando uma seriedade enorme, estou treinando todos os dias para me vir para a competição e vir para ganhar. Tem que ter vontade, determinação, garra, como eu sempre tive, para ganhar esse campeonato. Essa rivalidade, gente, eu e o Serginho já vêm de algum tempo, né? Ele estava no Curíndio, em São Paulo, depois ele foi para o Santos. Eu não fui tri em cima dele porque, realmente, o Juiz não deixou. E agora eu vou ganhar esse campeonato aí em cima dele, novamente. Bom, birubiro não passa, não leva, leva. Não conta muita vantagem, isso é história. A gente já está aqui para brincar. Eu não ia ficar treinando 12 horas, largar a família para estar brincando, né? Não, treino não é tudo. Você tem que treinar e na hora da competição, você tem que ter o jogo de cintura e malandragem. A importância que eu estou levando nesse campeonato é para ter certeza que não vai ter para ninguém. Gol! Gol, Zé! Essa grana vai ser minha. Chuleta, não tem moleza, não. Você vai ter que rebolar muito. Pode vir que eu estou te esperando, meu filho. Enquanto eles se desafiam, o Neymar desafia você. Vem aí, um novo campeonato que vai mexer com o Brasil. Vem aí, um novo campeonato que vai mexer com o Brasil. Vem aí, um novo campeonato que vai mexer com o Brasil. Vem aí, um novo campeonato que vai mexer com o Brasil. Vem aí, um novo campeonato que vai mexer com o Brasil. Vem aí, um novo campeonato que vai mexer com o Brasil. Vem aí, um novo campeonato que vai mexer com o Brasil.